o desinstalador inteligente é uma ferramenta do Windows 10 Manager tá e funciona no Windows 10 e no Windows 11 eu fiz um tutorial aqui no canal a respeito dessa ferramenta eu me refiro desse software na versão 3.6.0 tá mais especial esse vídeo quero falar sobre o desinstalador inteligente e outras ferramentas mais que você consegue tá limpando e desinstalando qualquer software é que estiver aí na sua máquina por completo tá desde a raiz até o regidite tá desde a raiz que me refiro no regidite tá ele não só desinstalar no e não só não só o software como também não só na pasta mas como também no regidite tá então você vai aqui que tem um limpador de registro tá e também tem um desinstalador de aplicações daí do Windows então a gente vai ver aqui o desinstalador inteligente certo e você está chegando hoje a primeira vez no canal seja bem-vindo eu me chamo Mano Drive TV e estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para vocês novidades aí de tecnologia aí como softwares que vai te auxiliar em muitos dos seus projetos também a terceira tem jogos aqui temos software tá é então a gente chegou aqui na área do desinstalador inteligente depois tá desinstalando em lote tá aí você pode tá marcando dois três quatro softwares que você queira desinstalar certo bom então no caso da gente aqui não vai ser em lote vou tá escolhendo um software aqui que eu posso desinstalar você tá desinstalando agora tem nenhum problema tá rapaziada eu vou escolher aqui vou tomar vou decidir aqui agora junto com vocês um software que eu vou desinstalar e não vou ter dor de cabeça mesmo play vai o play aqui é um emulador perto você quer desinstalar por completo desde a raiz então fica o botão esquerda desinstalar certo direito você vem aqui em vídeos instala a desinstalação normal é essa que você faz porém fica resíduos aí no seu computador que enche a memória né o disco rígido aí fica molado ou fica aí resíduos aí no regedit então você vai clicar aqui em analisar ele vai fazer uma varredura e vai procurar aqueles resíduos e ficou no regedit tá certo rapaziada então a gente vai aguardar ou rapaziada já tá concluído né a gente vai clicar em remover mas antes quero desejar a todos vocês feliz ano novo beleza feliz 2023 você vai clicar em remover e você vai clicar em sim e você vai salvar né o backup o instal da desinstalação fechou a beleza ele vai remover tudo agora certo e temos mais sobre essa ferramenta no vídeo que eu vou deixar aí no comentário fixado beleza você clica em atualizar e você vai ver que ele não vai estar mais aqui tá e outras ferramentas mais tem esse software é muito completo tá olha só o que temos aqui ó desinstalar aplicações da indus eu quero desinstalar é uma aplicação né seria um software e vem de fábrica da indus como por exemplo a história a Microsoft história tá e lá e coloca aqui Microsoft história eu consigo instalar novamente que tem um vídeo eu tenho aqui é um método né no canal né certo aí ó tá vendo desinstalar aqui o show e eu posso estar desinstalando também outras ferramentas aqui beleza dá uma conferida aqui se funcionou e funcionou é Microsoft loja né loja e micro só sei que sumiu né e desinstalou beleza rapaziada aí depois vou instalar através de método que esse né aqui no canal se você quiser também instalar no seu PC vou deixar o vídeo aí você está lá aí certo para atualizar tá bom aí atualizei você para você ver que realmente eu tinha feito a gente tem que outras coisas que você pode analisar bem pensar né entender a função e desinstalar né vai desinstalar sem saber o que é e aí beleza já foi feito aqui a desinstalação de aplicações da indus desinstalar essa loja a título de exemplo vamos agora é limpeza de fecheiros desnecessário aqui a minha trabalha isso é opcional fecheiros duplicados de fecheiros entendeu tudo isso então pessoal fica com vídeo aí beleza dessa do análise desse aplicativo desse software completo né já fala aplicativo né software né é eu agradeço o carinho da audiência espero que vocês tenham gostado se você gostou aproveite para deixar o like compartilhe com os seus amigos e os seus amigos e valeu